Na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A mudar de beijo, te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou, acabou, acabou Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Acabou, acabou, acabou Na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A mudar de beijo, te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou, acabou, acabou Eu já me decidi, o sol foi ruim pra mim Acabou, acabou, acabou 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 Acabou, acabou